E a perfumaria não para, né pessoal? Eu sempre brinco aí com os inscritos do canal que a gente não tem um pingo de sossego e realmente não tem. E a Natura que não é boba nem nada, né? Começou 2022 assim, com os dois pés, gente. Vamos falar aqui hoje desses super lançamentos aqui da Casa Natura na linha Essencial, Essencial Único. Que fragrância, gente! Tanto do masculino quanto do feminino, maravilhosa! Quer saber tudo a respeito desses lançamentos? Fica comigo até o final do vídeo. Então se você gosta do universo da perfumaria, gosta dos perfumes, gosta de andar cheiroso, gosta de andar cheirosa, é claro, já se inscreve aqui no nosso canal, clica aí embaixo no botão inscrever-se, ativa o sininho para receber todas as notificações e me segue também no Instagram. Lá eu já havia postado o recebimento desses perfumes, posto em primeira mão, né? Tudo que está chegando, os perfumes que eu estou testando, então é bem bacana me seguir por lá também. Gente, vou contar para vocês aqui, prometo que vou tentar ser o mais breve possível, tudo a respeito desse super lançamento da Natura agora no ano de 2022, da linha Essencial, como eu disse para vocês, os Essenciais Únicos. Gente, que perfume maravilhoso! E eu vou começar falando para vocês aqui do Essencial Único feminino. Fala sério, gente, por essa embalagem aqui, olha que coisa mais linda. Olha, já não nos remete que a linha Essencial subiu um degrau? Olha, é exatamente essa percepção que eu tive. Para começar, né, você já tem essa apresentação que é diferente das demais. O perfume vem estocado aqui dessa maneira, olha que coisa mais linda, gente. Num bercinho, olha. Ah, é muito bonito. Eu achei, assim, linda essa apresentação. Então, só por essa caixa maravilhosa, muito bem feita, né, o perfume vem num bercinho. Assim, para mim, gente, já deu aquele ar, assim, um pouco mais sofisticado. Eu vou ler para vocês aqui o que a Natura fala a respeito desse perfume. Ó, Essencial Único. A máxima sofisticação da Natura, a casa de perfumaria do Brasil. Um buquê floral único que traz o coração do jasmin egípcio na forma mais nobre, envolvida pela presença marcante da Copaíba, preciosa madeira da biodiversidade amazônica. Essencial Único passa por um processo de purificação que destaca suas notas mais ricas e envolventes. Será que é isso mesmo que eu senti na minha pele? Ó, eu vou mostrar para vocês aqui como funciona o borrifador, como eu sempre faço aqui nas resenhas completas, né, de perfumes. Borrifador da linha Essencial, gente, não tenho o que reclamar, ó. Funciona muito bem. Vou borrifar aqui, ó. Ó. Nossa. Realmente funciona, assim, maravilhosamente bem, gente. Mas é chique esse perfume. É elegante essa fragrância. Ah, eu gostei demais. E assim que eu sinto a abertura dessa fragrância, gente, que eu borrifo, assim, na minha pele, o que que eu consigo perceber? Um lado frutado de damasco, que realmente eu sinto com bastante evidência, junto com essa flor de osmantos, e logo o jasmin, né, o jasmin egípcio, que é a estrela do perfume, aparece com bastante força, como a Natura mesmo fala, né, que as notas aqui foram purificadas, e realmente é dessa forma que eu sinto, de uma forma mais limpa, de uma forma mais intensa, de uma forma realmente mais pura. E já na base do perfume, eu consigo perceber a copaíba, essa nota de cedro, vete, ver, gente, eu sinto esse lado amadeirado na minha pele, tá? Bem evidente. Mulheres que não gostam de perfumes amadeirados, talvez possam não gostar da secagem dessa fragrância. Mas é um amadeirado masculino, Jaciara? Claro que não, né, gente? É aquele amadeirado confortável. Mas o que eu quero dizer pra vocês, que é o seguinte, que ele tem essa floralidade, esse jasmin, essa rosa, que trabalha perfeitamente com esse lado amadeirado. Então, na minha percepção, onde ele tem um leve dulçor, é só na saída da fragrância. Depois disso, fica floral, fica amadeirado, é um perfume opulento, eu não acho, assim, que seja um perfume bobo, não recomendo pra dias muito quentes, excessivamente quentes, porque pode desandar. Eu usei aí até uns 30 graus, eu acredito que ele cai, assim, perfeitamente bem. É um perfume, gente, elegante. É um perfume, assim, não acho também, na minha percepção, né, como eu sempre digo pra vocês, eu não sou perfumista, não tenho curso de perfumaria, né, eu sou apenas um amante da perfumaria aqui, que coleciono fragrâncias. Na minha percepção, ele não é um perfume tão jovem, é perfume, sim, pra pessoas, assim, assim, de 25 anos, 30 anos, porque ele traz, na minha percepção, um ar mais formal, aquela coisa um pouco mais séria, mais sóbria, não acho que seja um perfume que possa agradar, né, embora que a gente sempre fala, né, pessoal, perfume é gosto, às vezes não agrada pra mim, e agrada pra você. Mas, assim, não acredito que pessoas mais jovens possam gostar dessa fragrância. Eu acredito, sim, que o público, né, um pouco mais adulto, deve apreciar esse perfume, assim como eu apreciei. E, em relação à performance, o que eu digo pra vocês é o seguinte, na minha pele, eu não tive problemas com ele, tá? O Essencial Único Feminino saiu muito bem na minha pele. Tranquilamente, gente, mais de 8 horas. Só que não é um perfume bombástico, ele é um perfume opulento, ele é um perfume de presença, mas não é aquele perfume bombástico, que vai projetar aí 2, 3 horas, não. Ele projetou moderado na minha pele, entre 1 hora e meia e 2, mas um pouco mais moderado, não é aquela coisa, assim, de um rastro gigantesco, mas quem chegar perto de você, vai perceber que você tá utilizando um perfume bem exclusivo. E, como eu disse pra vocês, passou tranquilamente de 8 horas. Então, assim, na minha pele, eu não tenho do que reclamar do Essencial Único Feminino. Mas vale lembrar, né? Performance é coisa de pele, realmente, mas na minha pele, eu não tive do que me queixar. Achei um perfume, assim, refinadíssimo, de excelente bom gosto, realmente uma obra de arte. Gente, eu percebi, como eu disse pra vocês lá no início do vídeo, que o perfume, né, na linha Essencial aqui, o Essencial Único, ele deu realmente um salto. Eu achei que tem, de fato, uma qualidade superior aos demais essenciais, que já são excelentes, né? Imagina esse aqui, gente. Eu gostei demais e recomendo que conheçam. E agora eu apresento pra vocês o Essencial Único Masculino. Gente, não precisa nem falar, né? Eu já rasguei elogios aí pra apresentação, e a do masculino não é diferente. Olha que coisa mais linda, olha. Olha o frasco também. Muito bonito, olha aqui. E como que a Natura, né, descreve o Essencial Único Masculino? Vou falar aqui pra vocês. Um amadeirado intenso que traz a presença marcante da Copaíba, preciosa madeira da biodiversidade amazônica, envolvida pelo coração do vétiver, na sua forma mais nobre. Essencial Único passa por um processo de purificação que destaca suas notas mais ricas e envolventes, né? No caso aqui, como foi mencionado, o vétiver e a madeira de Copaíba. Mas será que de fato ele é um amadeirado intenso? Frasco belíssimo, né, pessoal? Não tem nem o que falar. Vou borrifar aqui pra vocês verem, ó. Nossa, borrifa muito bem, gente. Esse perfume é delicioso. Na minha percepção, tá? Realmente um perfume bem masculino, um perfume bem amadeirado. Nossa, ele invadiu aqui o ambiente. E o que eu tenho pra dizer pra vocês aqui é a respeito do masculino. Testei também bastante na minha pele. Usei em dias mais quentes e em dias mais frios. E o masculino, ele tem uma abertura, gente, realmente, assim, bem aquecida com canela, safrão, noz moscada. Então, ele tem esse lado aí especiado quente que aparece bastante na minha pele. Essa canela traz, sim, um leve dulçor e algo até meio licoroso. Pelo menos eu consigo perceber dessa forma, junto com a safrão e a noz moscada, gente. Então, ele de cara, ah, ele abre um pouco cítrico. Nada disso, gente. Ele já abre, assim, bem especiado quente, de fato. E na evolução, a copaíba apareceu bastante na minha pele, o que não aconteceu lá com o feminino. Aqui no masculino, eu senti com muito mais força a copaíba, o cedre, claro, né, o vétiver, que é mencionado aí, trabalhado dessa forma mais pura, né, de uma forma realmente um pouco mais purificada. E uma coisa que eu percebi também nesse perfume, gente, ele trouxe pro meu olfato, assim, algo muito resinoso, muito incensado. Sabe quando você mistura aí incenso, mirra, benjoim? Ele ficou dessa forma pra mim na secagem. Mas, assim, traz pra mim percepções de uma perfumaria realmente até mesmo um pouco mais árabe, algo um pouco mais oriental. Gente, pra gostar dessa fragrância aqui, você tem que gostar de especiarias, desse lado aquecido, muita canela, muita noz moscada, muita pimenta e esse lado amadeirado, resinoso, incensado, muito evidente. E junto com esse lado resinoso, especiado, também temos uma notinha aí de fava tonka, um âmbar, que dá uma suavizada aí nisso tudo, nesse lado um pouco mais opulento do perfume. Gente, mas, assim, na minha percepção, de fato, um perfume muito masculino, bem amadeirado, só mulheres que, assim como eu, né, que gostam, de fato, de usar perfumes masculinos, podem gostar dessa fragrância aqui. Olha a cor do líquido, né, gente? Só por aqui você vê que realmente é um perfume intenso, um perfume que realmente fixou muito, projetou muito mais na minha pele em relação à performance do feminino, ele teve uma projeção mais expansiva na minha pele aí de duas horas a duas horas e meia com rastro um pouco maior e também tranquilamente passando aí de oito, nove horas na pele sossegado. Então, conta logo, Jaciara, qual dos dois você gostou mais? Gente, claro que eu gostei mais do feminino. Esse lado floral, amadeirado, me conquistou muito mais do que esse lado resinoso, especiado, quente, esse lado, né, um pouco mais incensado aqui do masculino, mas é claro que são dois belíssimos perfumes, homens que gostam de perfumes de fato amadeirados, gente, vão amar essa fragrância aqui, eu tenho certeza. E na minha percepção, né, sim, os dois têm uma qualidade superior aos demais essenciais, como eu disse pra vocês, né, já são perfumes maravilhosos, mas ainda assim, os dois aqui, os essenciais únicos, esses lançamentos agora no ano de 2022, elevaram aí um pouquinho a mais a linha essencial. Não é à toa, né, que eles também são mais caros que os demais, eles têm um custo aí um pouco mais elevado e também são frascos de 90 ml, tá? Os anteriores são 100 ml, então, menos 10 ml de fragrância aqui. Então, se você quer um perfume feminino que você tenha versatilidade, elegância, aquele tom sofisticado, gente, conheça o essencial único feminino. Se você quer um perfume masculino, imponente, resinoso, que fixa muito bem, que projeta muito bem um perfume masculino de fato, conheça o essencial único masculino que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Então, essa foi a minha resenha completa aqui desses dois grandes lançamentos da Casa Natura no ano de 2022, que são os essenciais único, feminino e masculino. Conta aí pra mim, vocês já conheceram esses perfumes? Deixa pra mim nos comentários que eu vou amar trocar essa ideia com vocês. Gostou mais de qual? Gostou mais do feminino? Gostou mais do masculino? Teve boa performance aí pra você? Conta pra mim, gente, que eu vou amar trocar essa ideia. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho